A imagem especial da campanha da fraternidade, que este ano tem abordagem voltada para as políticas públicas, como acabamos de ver, vamos falar hoje dos idosos. Pela primeira vez na história, o Brasil terá mais idosos que crianças. E isso começa a acontecer já a partir de 2030. Vinícius, 35 anos, professor de educação física. Acordar cedo, trabalhar, estudar, cuidar da família. Ele faz parte do grupo que em 2060 será o retrato do Brasil. Mais idosos do que crianças. Vinícius já tinha se imaginado, ele ficaria velho? Sinceridade, não. Hoje em dia eu penso mais assim, como eu quero envelhecer? O envelhecimento da população gera vários desafios, entre eles saúde, previdência e assistência social. A campanha da fraternidade deste ano incentiva a participação popular para encontrar essas respostas. A participação dela dentro dos conselhos, da audiência pública, fóruns, conferências, são instâncias onde nós sociedade, nós povo, podemos estar dentro da política pública. E claro, nesse processo precisamos ouvir quem entende do assunto. Je m'appelle Marie. Em francês e agora em inglês. My name is Mary. Essa é Maria, uma dona de casa que aprendeu dois idiomas na terceira idade. E é aqui que eu encontro aquilo que eu não encontro lá fora, que são as minhas amigas, amizade, atividades. O palmeirense aí se dedica ao teatro, depois de uma vida como corretor de seguros. Eu pratico vôlei, adaptado, eu jogo tênis de mesa aqui, eu faço hidroginástica e faço teatro. Então, essas atividades eu vou encontrar aqui, em São José, pelas cidades que eu passei e não tinha nada disso. Dançando assim, dá para acreditar que essa metalúrgica aposentada tem 65 anos? Quando a gente é mais novo, eu acho que a gente tem muito compromisso com a vida. Que agora eu tenho liberdade para sair, para fazer minhas atividades, para dançar, para ir ao baile, para curtir mesmo. Eu estou curtindo agora a minha terceira idade. Todas essas atividades de graça eles encontraram na Casa do Idoso, em São José dos Campos, no interior de São Paulo. O centro de convivência, que são as atividades na área de esportes, na área cultural, línguas, oficinas, de artesanato. Apresento toda a casa e ele, nem atendimento, ele me coloca a vontade dele, o desejo dele de fazer. O pedido é o mesmo. Ele precisa de qualidade de vida. O Estatuto do Idoso foi criado em 2003, quando o Brasil tinha 15 milhões de idosos. Hoje já são mais de 30 milhões, segundo o IBGE. Essa legislação trouxe de forma inédita o respeito, a prioridade e os direitos das pessoas maiores de 60 anos. Mas e na prática? Será que tudo isso funciona mesmo? Eu acho que falta um pouco de respeito pelo idoso, porque a gente vê lá fora, gente, o idoso é muito discriminado. Falta saúde, falta educação, falta um convênio, né, para a terceira idade, que é altíssimo. Temos que pensar nessas políticas, porque talvez nós precisamos de menos escola e mais centros de atividade para idoso, mais política para o idoso. O futuro na melhor idade deve ser pensado hoje. Eu imagino que, tipo, a qualidade de vida seja grande, o acesso, tá, os benefícios para a terceira idade, no caso, estrutura, a parte de respeito, sejam muito mais válidas do que hoje em dia. Cada fase da vida é mesmo especial. É ótimo ser idoso, claro, porque é uma sequência da vida, você não pode mudar. Tô feliz com a minha terceira idade, eu faço tudo o que eu quero, eu danço, eu saio, eu viajo, eu passeio, eu curto mesmo. Tô feliz com a minha terceira idade, eu faço tudo o que eu quero, eu faço tudo o que eu quero, eu faço tudo o que eu quero, eu faço tudo o que eu quero. Tchau.